Agora tô indo no aniversário de um amigo, o Zé Luiz. É um dos primeiros amigos que vão fazer 50 anos. Caramba, já tem um amigo idoso já. Tá louco. Não, brincadeira, Zé. Brincadeira. Tu sabe o que é brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? Então, vamos levar tudo na brincadeira. E hoje é de 19, 19 de setembro, aniversário do Zé hoje. E daí ele vai fazer um churrasco lá. Convidou uns pessoal lá, então vamos fazer um churrasco, vamos comer uma carne gostosa lá. Nem levar presente, nem... É coisa de homem, né? Homem não precisa fazer essas coisas aí. De levar presente e tal. É só chegar lá e comer, beber, sair bêbado de lá e pronto. É que ele ficar levando presente. Não, bêbado não sou muito bebê. Então, bêbado não vou ficar, vou só tomar uma coisinha de leve. E fazer um vídeo pra ele lá. Gravar, registrar esse momento tão especial, né? Na vida de uma pessoa que há 50 anos... Putz, daqui a pouco eu também já vou estar com 50 anos. É, a idade chega, pessoal. Ele tinha marcado as 19 horas, agora são 7 e meio. E segundo o GPS, eu vou chegar lá... Deixa eu fazer aqui. Eu vou chegar lá na casa... Umas 8 horas, tá? Quer dizer, 8 horas da noite. Vou mostrar pra vocês um áudio. Não sei se vão conseguir escutar o áudio. Que o Zé... Que mandei pro Zé, né? Agora, mandei agora pra ele. Falei pra ele... Ó, Zé, não tô levando presente, nada. Nem bebida. Não sei se tem que levar bebida. Uma coisa assim. Me fala que eu passo no posto, né? Eu vou lá e compro lá no posto e tal. E daí, mandei a mensagem pra ele aqui, assim, ó. Deixa eu ligar aqui o celular aqui. Deixa eu ligar aqui. Ó, mandei o acesso áudio pra ele, né? Ô, Zé, me diga coisa. Tem que levar bebida, alguma coisa assim, não? Porque eu não tô levando nada. Nem deu presente, bicho. Tô a caminho. Vou chegar lá às 8 horas. O cara já conhece. Ó, eu falei isso. Se precisar de alguma coisa aí, cara, já passa no posto ali. E antes de chegar aí. Tô a caminho. Vou chegar lá às 8 horas, segundo o GPS. E olha que ele respondeu. Xing, para de ser chato e vem pra festa, caralho. Você não sabe ser convidado, filho da puta. Venha. É pra ser aqui. Tá aberto aqui. 1,57. Cheio de carrão aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar o carro aqui. Acho que eu vou parar lá dentro. Isso tá tudo cheio. Tudo cheio. Putz. Tem que sair daqui. Não tem lugar. Não tem lugar pra parar o carro. Tem que ser lá na entrada. Ó, pessoal. Chegamos aqui. Tá o pessoal ali, ó. Festejando. Olha lá, já. O pessoal trouxe um monte de coisa. Eu não trouxe nada aqui. Não, mas é que eles pediram um prato. Ah, entendi. Ainda bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dar um oi pro pessoal. Ah, primeiro está. Tudo bom? Como está? Você é? Fabiano. O Guedes. O Guedes? Quer que põe um pouquinho pra frente, não? Cara, acho que tá bom aí, cara. Será que vai chegar mais gente lá? Vai. Então vamos puxar pra frente, então. Põe o seguinte. O encosto ele mais no ruzinho, eu acho que tá bom. Só pra galera passar aí. Ah, beleza. Xing, xing. Isso aqui é o aniversariante. Segura aquela aqui, vamos puxar o carro pra frente. Vai lá. Tá filmando? Vamos filmar. Aqui é o aniversariante do C&F. Aqui é o que eles vão fazendo. Aqui são os top tips do carro. E aí, Zé? E aí, cinquentinha? Idosinho, idoso, velho? E nada. Cheguei na metade, cara. Bati a mão na parede e tô voltando. Voltando? É, tô voltando. Cadê o agente? Deixa eu representar. Esse aqui é o dono da casa e é fotógrafo. Não, tem estúdio lá. Esse aqui que foi comigo lá pro... Eu sei, vem partindo. Deixa eu receber as convidados. Ando conto pra todo mundo, hein? Sempre. Os petinhos ali, dos erros. Pera aí, tem mais ali. Ó. Esse aqui é o nicho. Esse aqui é porco, tá? Mais um pouquinho, senhora. Ó o cardápio aqui. O Scheng, ó o cardápio aqui, ó. Esse é cardápio? É, pega a cerveja que você quer. Dentro daquela caixa lá. Fico bêbado. Então, fica... Cardápio. Original. O champão que você tem? Tomou? Luiz Argento. Luiz Argento. Patrocino do Franco. Franco é representante do Paraná pra Luiz Argento. Muito bom. Mostra que ela caiu que você acabou de 5 bilhões. Não. Não filme isso. Não matrize. Olha. Olha essa porra aí, cara. Toma lata, porra. Ei. Fazia de ver, né? A pente e a dura. Porra, você tá louco? Tem mais lá, cara. Tem mais lá. Tem 20 pontos de carne. Tem 20 pontos de carne. Eu quero te apresentar esse meu amigo aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui que foi comigo de moto lá pra Atacama. Beleza, Shang? Tudo bom? Viu? Você que deu carona pra ele, que ele falou que foi agrodado, que a moto estragou. É, amigo. É ele que colocou o cabelo em mim. Ah, é? 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 Vocês estão em casa, que eu sei, tá bom? Então, comida lá, cerveja. Cada cerveja lá tem em segunda geladeira, são os sabores, você pega no freezer, tá bom? Se você quiser, eu faço a perola pra você. Eu faço gin tônica, eu faço lemonchela, espiça, olha aí. Não, relaxa, você tá comigo em casa. Tá bom. Valeu. Aqui, aqui, ó. Um lado especial. E aí, seu Pedrinho? Obrigado, cara, por ter vindo. Ah, é? É, é? O cabelo dentro tá mais sucesso ali. Muito fino isso. Ô, chinês, você não tá aqui trabalhando, cara. Vai se fuder, vai se divertir. Vai se divertir, porra. Tô divertindo aqui. Vamos lá. Aquela carne de... Tão a mãe de equipe aqui, ó. Tem do meu braço, tamanho do meu braço. Isaac, consegue fazer um muskowmulling? Não, não tem as coisas aqui hoje. O que você vai fazer então? Claro que sim. O bicho é fado, hein? Whisky Sour, que eu gosto bastante. O que você vai fazer? Vou fazer um papelote pizza. É fraquinho? Não é fraco. O canudo de inox pra salvar os saltarugas marinhas. O bom com ele vai ganhar isso, hein? O que você puxou? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ficou bem bom. Tá aprovado. Cadê o teu? Vou fazer pra você. Não, não quero não. Você já tá bêbado? Eu tô... Ai, tá estourado por trás. Tá atrapalhando pra vó. Chega, pá! Chega, pá! Eu vou te mostrar uma coisa que ninguém conhece. Ninguém conhece. Segredo. É sonho de todo fotógrafo. O cara tem uma F800, cara. Que tesão. Vem, vem. Na turma. Ah, tá chaveado. Eu vou pedir pra ele mostrar o copo. Ó, esse aqui foi o que eu fiz, cara. Ó, esse aqui foi o que eu fiz. E a Maria é a filha dele, cara. Eu tava no skate. Nunca terminei, cara. Não, esse lugar aqui é muito especial. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Acenda a luz. Acenda a luz. Acenda a luz. Ei, peraí. Tem uma câmera ali, ó. Que eu não vou mostrar qual que é, mas era do Jacostou. É essa primeira aqui? Essa aqui? Ah, não. Essa aqui é a de cima. A de cima? Tá na caixa. Mas é igualzinho. Igualzinho essa aqui? Que massa. Que show aí, hein? Essa aqui é a minha primeira câmera. Sim. Primeira câmera? Eu tinha três anos. Meu Deus. E essa aqui é a primeira do meu pai. Cêng, peraí. Como que filme? Você botava um Kodalit? Ah. Não, você não é adepto da Kodalit. Cêng, olha aqui. Mais duas coisas aqui, ó. Essa é a jaqueta do pai dele, da Harley. E aqui é o pai dele, quando ele subiu o Pico Paraná, cara. Floreador do Pico Paraná. Caralho. Que mala nação. Gerd Fundador, né? Ele com o pai do Zig, fotógrafo Pai do Zig Exatamente Pera aí, quem é o pai do Zig? O pai do Zig era amigo do pai dele E eles foram os caras que foram dos primeiros que começaram a subir o peco para o mar Fundaram até o clube de montanha Que legal É o pai dele? Pai do Gerd O macar que desce não pode ser o povo O cara é frio aqui O coração Já achei ele É que rápido É O Daniel tá passando perfume também Mas gente O que foi? O que foi? Bem embora pro Havana, né? Agora comendo osso Agora vamos fazer todo mundo pra tirar uma foto com o pessoal Lá no estúdio Chama o fotógrafo Chama o fotógrafo Olha lá O estúdio, cara Vamos lá Cara, essa foto é a mais legal do mundo, cara. Cara, essa foto é a mais legal do mundo, cara. Shing, vai aparecendo a foto lá, porra. Não cabe? Cara, sério? Vem, ele vai trocar a lente! Vem, ele vai trocar a lente! Vem, ele vai trocar a lente! Chama o fotógrafo! Ô, Lulu, venha, Lulu! Ok, mas o Lulu! Uma grande pra você Nessa maradeira Muitas felicidades Muitos anos Ele não Convista a você Nessa maradeira Muitas felicidades Muitos anos Ele não Vem! Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o velho vai cruzar Vai depender! Vai depender! Vai depender! São todos os anos São todos os anos E você vai! Vem! Vem, vôrra! Bota o meu aqui! Bota o meu aqui! Aê! Mais três! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vamos lá! Aê! 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 Vai lá, filho! Vai lá, você eu garanto! Aê! Bolinho! Aê! Aê! Agora come o bolo, agora E come os brigadeiros Aê! 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 Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, se o João vai depender. Cadê o João, porra? Só tem o João nessa boca, não. Discurso? Não, discurso aqui. Obrigado a todos. Eu queria fazer uma festa com todos os meus amigos que eu adoro pra caralho. Sejam bem-vindos. Mais um, mais um, mais um. Não agradece direito, filha da puta. Minha mãe é virgem, porra. Então, vamos lá, vamos lá. Agradece direito. Porra, a primeira ideia de fazer 50 anos, porra, cara, 50 anos é uma data marcante, né? Eu tinha uma ideia de fazer uma viagem, tinha uma ideia de fazer um almoço com todo mundo, fazer um jantar com todo mundo. E eu falei, cara, vou fazer um churrasco na garagem, cara. Nada mais singular do que isso, cara. Com as pessoas próximas, todo mundo se batendo, cara. E eu falei, cara, vamos fazer na casa da Isla do Guedes, cara. Aí você nem sabia, cara. Aí você, ó, nem sabia. Aí você tava lá caminhando, feliz da Vila do Guedes. Não, feliz, ó. Certo. E eu falei, cara, tá, 60 pessoas, 70. Cara, a Maria falou assim, ó. Puta. Pai, por que que o Tio Zé faz as festas aqui em casa? Né, Maria? Né, Maria? Né, Maria? É. Nada mais próximo que uma festa de garagem, cara. Eu nasci, ó, na festa de garagem e vai ser assim. E 50 anos tinha que ser na festa de garagem. Então, obrigado por todo mundo. Tá aqui. Se cantar parabéns pro Marcelo, cara, ele racha a viagem. Canta parabéns pra ele, porra. É. 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 Eu não tenho bem. É. 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 Gato. Obrigado, cara. Juízo, viu? Não, eu falei. O seu aniversário de 50 anos, na verdade, é uma conquista de sobrevivência boa. Estava tudo cheio, cara. Vocês não vão embora, não. Não, não. Vocês são digital inflacers. Vocês viram duas da manhã, vocês vão influenciar as pessoas. Não, não. Você é meu bebê. Você convenceu ele a andar de kite? Ele vai andar de kite com a gente. Ele vai. Ei, esse aqui tomou a maior cuchada do mundo. Ele quase me matou. Ele virou assim, ó. O cara deu uma cuchada, mas uma cuchada, cara. Meu Deus do céu, cara. Tchau, Zé. Ah, Ricardo. Zé, algumas crianças ficaram traumatizadas no parabéns. Porque eu cantei, é pica, é pica, é um caminhão de paz. Aí eu olhei pra lá, tinha umas girosinhas. É piques, é piques. É, agora saímos. Agora são quase 11 horas. E finalizamos o aniversário do... Zé. Deixa eu tirar aqui. Agora saí aqui. Oita. Tô numa rua tranquilo. Então posso gravar o vídeo segurando a câmera. Ó, não tem ninguém aqui. Tô num bairro aqui no... Acho que é Moçungue, o campo comprido. Cara, pessoal, muito legal. Assim, ali eu só conheci o Zé. O resto eu não conheci ninguém. Então eu fiquei meio... 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 Com vergonha de gravar. Porque eu não conheci ninguém. E daí só gravei um pouquinho o Zé lá e um pouquinho do evento. Mas é muito legal fazer... Fazer esse tipo de aniversário. O Zé ali tem... Tinha muito... Bastante amigo. Próximos ali. Bem amigo mesmo. Pra comemorar com eles 50 anos. Achei muito legal isso. E o bicho é muito querido. E é isso. Carne muito boa. Aquele tomahawk lá. Aquele bife lá. Mas... Suculento pra caramba. Nossa, eu tô cheio. Comi tanto, comi tanto. Então agora ir pra casa. Porque amanhã tem bastante coisa pra fazer. E queria andar de moto também. Só que com esse tempo aí não rola andar de moto. Só chove aqui em Curitiba. Ultimamente só tem chovido. E tempo ruim. Então não tenho tempo de andar de moto. Mas quando o tempo estiver bom. Vou fazer o vídeo sobre moto. Beleza pessoal. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.